Para celebrar 30 anos de existência, a União de Bandas de Águeda, em coprodução com a Câmara Municipal, organizou no dia 6 de outubro um concerto especial da Orquestra Municipal de Águeda. Nesta edição, para além dos músicos das Associações da UBA, a formação conta com a participação de músicos do Conservatório de Música de Águeda, com as vozes do Orfeão de Águeda e com a presença especial do tenor lírico Carlos Guilherme. Já tenho boas recordações aqui de Águeda, já que fiz Scarmina Burana, já que fiz um recital com o Médor Soprano Margarida Reis, enfim, já que vim bastantes vezes, mas não a este centro cultural. As bandas fizeram, já, eu ignorava que existia uma associação de bandas já com 30 anos, é uma maioridade notória, se ela perdura é porque na realidade assim encontrou um caminho ideal para vingar. Foi um espetáculo eclético, que meteu vozes, que meteu músicos, que meteu bandas, meteu os músicos do Conservatório, meteu o Orfeão de Águeda, tudo isto é esta simbiose e foi para isso que a união nasceu, foi para unir as pessoas. E aí está, a UBA é isso mesmo, é a união. As bandas, em vez de se sentirem como adversárias, passaram a sentir-se como parceiras e com um projeto comum, ou pelo menos passaram a entender-se e a procurar o entendimento em vez da diversidade e nomeadamente da competição. Depois um caminho, um caminho nestes 30 anos que foi fazendo e que nos últimos últimos anos efetivamente tem um incremento fantástico, que culminou com esta Orquestra Municipal. Aplausos 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 Aplausos